Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como adicionar uma barra de anúncio na sua loja virtual e-commerce. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então, já estou com o meu painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então, basta clicar, e ao clicar, será aberto a página de temas. E a configuração que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser no tema Astra. Então, o que eu vou estar utilizando aqui é para o tema Astra. Caso do seu lado, você utilize outro tema, o jeito de fazer a configuração pode ser um pouco diferente, pois cada tema pode mudar. Mas, então, aqui nesse caso, vamos utilizar o tema Astra de exemplo. Nós iremos, então, no tema, no lado da direita, e clicar em personalizar. Então, para exemplo, eu vou colocar o e-mail da minha empresa. Então, coloquei como contato, arroba site tutorial.com.br. Então, ele vai aparecer aqui. Ele está meio grande. Se você preferir, você, por exemplo, pode alterar o tamanho. Então, aqui ele está como H2, você consegue alterar como H3. E também é possível alterar o tamanho, vindo aqui no lado da direita, nos três pontinhos. Vai abrir um menu, você pode vir na opção Exibir mais configurações. E aqui também tem o tamanho, você consegue alterar para o tamanho que você preferir. Então, colocar menor, maior. Consegue personalizar. Então, você pode personalizar em quantos pixels que você quer. Assim como você pode colocar o que desejar. Pode colocar outros widgets. Também pode colocar mídia com texto. Pode vir abaixo, na opção Navegar por Todos. Ele vai abrir aqui uma infinidade que você pode estar colocando. E dependendo dos plugins que você tenha ativo no seu WordPress, vai aparecer mais coisas ainda. Porém, a barra de anúncio é mais para você colocar informações como contato ou alguma informação. Uma outra alternativa aqui para a barra de anúncio. Eu vou alterar o widgets do lado da direita para o centro. Então, basta clicar e arrastar. E aqui no centro, você pode colocar informações importantes. Caso você tenha uma loja, pode colocar como, por exemplo, frete grátis. Então, você pode colocar frete grátis. Então, aqui colocando uma informação bem importante, frete grátis para todo. Então, a pessoa vai acessar o seu site. A primeira coisa que ela vai ver aqui é o frete grátis para todo o Brasil. E você pode colocar o texto que desejar. Aqui você pode ver que o fundo está branco. Se você quiser, você pode alterar a cor. Para alterar a cor aqui na barra, no lado da esquerda vai ter o ícone de grenagem. Você pode clicar. Vai abrir a opção de configuração desse campo. No geral, você pode vir em design. E aqui em design vai ter a cor do fundo. E você consegue colocar a forro do fundo que quiser. Então, basta colocar a cor do fundo que ele vai alterar. E também a cor da borda inferior, que fica logo abaixo. Você pode colocar uma borda ou deixar com a mesma cor que você colocou acima. Fica ao seu critério. E depois de você personalizar a barra de anúncio, como você preferir, configurar o que quiser. Você pode colocar outras formações. Então, ao clicar, você pode, por exemplo, colocar outro widget. Então, você pode ser outro widget digital que quiser. Fica ao seu critério. E depois de finalizar, basta você publicar para salvar no seu site. Então, para publicar, basta vir no lado esquerdo superior e clicar no botão publicar. Basta clicar. E prontinho, agora publicado com sucesso. Já vai mostrar, então, a barra de anúncio dentro do seu site aqui pelo WordPress. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.